Seja bem-vindo ao puteiro do Aliveta MDP, pô TAPADÃO Escuta essa aqui pra você poder entender TAPADÃO Lutaria com esse cara aí, pô Ele que transformou a Santinha em piranha, pô TAPADÃO TAPADÃO Desce, desce com a xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca Sobe com a xereca TAPADÃO Desce, desce, desce com a xereca Sobe com a xere... TAPADÃO LV vai tacando na chota, ela devagarzinho vai mexendo a bunda LV vai tacando na chota, ela devagarzinho vai mexendo a bunda Grita, filha da puta Grita, filha da puta É piroga que você quer TAPADÃO Seja bem-vindo ao puteiro do LV do MDP, pô TAPADÃO Escuta essa aqui pra você poder entender TAPADÃO Lutaria com esse cara aí, pô Ele que transformou a Santinha em piranha, pô TAPADÃO TAPADÃO Desce, 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 desce com a xereca Sobe com a xereca TAPADÃO Desce com a xereca Sobe com a xereca LV vai tacando na chota, ela devagarzinho vai mexendo a bunda LV vai tacando na chota, ela devagarzinho vai mexendo a bunda TAPADÃO